Meus amores, vou mostrar pra vocês hoje como preparar um tempero que vai facilitar muito aí no seu dia a dia na cozinha Um tempero que você pode estar preparando o seu arroz, o seu feijão e mesmo a carne de frango, a carne vermelha também Vai te facilitar muito na cozinha, ok gente? Mas antes gente, deixa o seu like pra estar ajudando na divulgação dos nossos vídeos e vamos lá pra receitinha gente Eu tenho aqui 8 cabeças de alho que deu meio quilo de alho Eu vou mostrar pra vocês como eu vou descascar o alho mais fácil Eu vou colocar na água, deixar aproximadamente uma hora e a água vai ajudar ele a descascar com mais facilidade Vamos deixar ele aqui na água, depois nós voltamos Nosso alho ficou aqui por uma hora aqui na água, agora nós vamos descascar Ficou na água, agora ele fica bem fácil pra descascar Só ir puxando a pele dele assim, a casquinha dele que ele sai tudo Vamos preparar? Eu vou usar aqui o triturador, mas se você preferir, você pode preparando também no liquidificador Vou colocar aqui o alho E duas cebolas médias picadas E 150 ml de azeite Vamos ligar Eu tô colocando aqui duas colheres de sopa de sal E vamos misturar novamente Já batemos aqui por 4 minutos Tá pronto aqui o nosso tempero Então gente, tá pronto Isso aqui é uma facilidade, né? A gente ter o tempero preparado Pra quando você vai fazer o seu almoço, aí a sua janta Não precisar tá descascando o alho, descascando cebola, né? Então nós vamos colocar aqui nos vidros A gente já esterilizou o vidro Viram que receita fácil, gente? De tempero caseiro Que você pode tá aí temperando Fazendo seus temperos aí Se você achar que é muito, gente Faz a metade Eu fiz essa receita aqui grande Mas eu vou dividir ainda com a minha filha Que é casada Então eu preparei essa quantidade Mas você pode tá preparando aí a metade Ok, gente? Tem a duração de 30 dias na geladeira Um beijão pra todos vocês, meus amores Fiquem com Deus E compartilhem, gente Aí nas redes sociais Ok, gente? Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto